Pra você eu guardei Um amor infinito Pra você procurei Um lugar mais lindo Pra você eu sonhei O meu sonho de pai Pra você igualei Mais Demais Se você Não voltar O que faço Da vida Não sei mais Não voltar A alegria A alegria Eu nem sei Se você Não voltar Se você Não voltar Não voltar Não voltar Não voltar Pra você Não voltar